Você e eu Como viver longe de ti, amor Estou aqui Sinto você em mim Não sei dizer perto de ti, oh meu amor Ao teu lado Eu sofri todo dia te amando E sem medo por mil anos Esperando por mil anos Amei E mil anos de amar Eu Tempo Bom Pra imaginar Eu sei Sem teu amor A vida não tem valor Já cansei De tanto esperar E por você Faço o que quiser, amor Ao teu lado Eu sofri todo dia te amando E sem medo por mil anos Esperando por mil anos Amei E mil anos Te amarei O tempo todo Eu sabia que virias Teu coração e o meu Juntinhos nesse dia Mil anos Mas Sempre, sempre Vou Te amar Mas Sempre, sempre vou Ao teu lado Ao teu lado Ao teu lado Eu sofri todo dia te amando E sem medo E sem medo por mil anos Esperando por mil anos Amém E mil anos Te amarei O tempo todo O tempo todo Eu sabia que virias Teu coração e o meu Juntinhos nesse dia Mil anos Mas Sempre, sempre Vou Te amar Te amar